Música Aqui a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vem adentrar em vossos lares, chegando, chegando em nome de Jesus Programa Missões Heróis da Fé, da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé, na presidência, pastor Humberto Schmidt Vieira Que está nos Estados Unidos hoje à noite Vamos conversar com o pastor Humberto No Restaura News, Restaura News, é isso aí Vamos conversar com ele, se Deus quiser, já está tudo certinho Para nós conversar com o nosso presidente, que está nos Estados Unidos Pastor Humberto Schmidt Vieira Meus amados irmãos, chegando então Mais uma edição aí do programa Missões Heróis da Fé Hoje a irmã Ivoneide não está aí, não sei porque que não veio Não me disse, não me falou Não, fala a verdade, irmão, eu falo na cara Só que tem um programa particular, né irmã Tainé, que é outra, que é muito amiga da Ivoneide, né Muito bem, muito bem Mas eu acho que ela está ligada conosco Ela deve estar ouvindo, com certeza Pois é, não vem, não entendo Não é, pastor, ela tem uma situação particular Situação particular Sim Ah, está certo Pastor Humberto, reunião da mesa E aí, irmão Paulo Não, pastor, tem uma reunião, uma situação particular Não vou ir Minha cabeça rola assim, ó Muito bem, esse é o Lucas e a irmã Como é que eu soube o nome de vocês? Araújo Beatriz Irmã Beatriz Araújo O programa é Missões Heróis da Fé Já tem gente conosco, irmã E a irmã Tainé Essa pessoa querida, né Lise, Alicórdia Pastor, ó, Jesus está vendo Já, inclusive, a irmã Thaliene lá de Portugal Está aqui conosco, aqui no chat Esposa do pastor Isaac Ah, tá Ô, Thaliene A irmã Duda Deus te bendiga Não, lá não é espanhol, né Como é que diz? Pois, pois Como é que diz lá? Deus te abençoe Deus te abençoe, irmã Falei certo? Sim Olha aí, rapaz Já dá pra ir pra Portugal Já posso ir Seis mil mais, isso aí Lançando a campanha Ajude o Paulinho aí pra Portugal Dê o seu pix, vai O missionário Sandro Machado Lá de Portugal Lá de Portugal também Ah, mas o que é isso, tia? Está todos portugueses? Todos portugueses Aqui a irmã Menos o irmão José Paulo Não sei o que aconteceu com ele Que ele não entrou mais luz O José Paulo, ele está ligado com Caxias Tá, continua Só Caxias agora que ele quer A irmã Duda Rodrigues A irmã Elisandra Silva A irmã Silvana Holanda Quem é Silvana Holanda? As outras duas eu sei A irmã Silvana é lá de Fortaleza, pastor Oh A toalha é forte Também a irmã Paola Henke Lá de Santa Cruz do Sul Pensei que era a Paola Schmidt Não, ainda não A irmã Salete Silva Também conosco A tia Salete A Paola tem que vir aí, hein Tem que trazer ela, pastor É verdade Casou a Paola Nem cumprimenta mais os pobres, né Quem é esta outra? Da sua irmã? Cadê? Não, a irmã Salete A tia Salete A mãe da irmã Fernanda Machado Ah, Deus abençoe Irmã Salete Também o pastor Natan Ló Ô, Natan Natan se inclinou Olhou pra baixo Assim, ó Vou ouvir os pobres A irmã Prisca Também conosco Opa, outro que olhou pra baixo Também Aqui a irmã Regina Disse assim, ó Pastor Paulo Roberto Só chorar pra ganhar Quem é a Regina? A irmã Regina É a mãe da irmã Débora Se eu não me engano Qual é a Débora? Ah, a irmã Ivoneide Falou ontem pro senhor Só que eu não lembro Ah, não, tá Já sei Não, não, tá Sempre quando a gente Fala delas O senhor sempre pergunta Me lembrei Esposa do Rodrigues Esse aí Colega do Pastor Silvio No quartel Isso aí Ah, perdão Samy Machado Também conosco Quem? Samy Machado Não sei quem é o irmão Samy Machado Pastor Márcio Oliveira Também do Distrito Federal Márcio, meu irmão amado O senhor já foi lá, pastora O senhor já foi no Distrito Federal Márcio, quer que eu tire o lenço pra chorar aqui? Só passei A irmã Ana Só passei, coitadinho de mim Quem sou eu, irmão? A irmã Ana Thomas Também aqui conosco Quem é a Ana? A Ana é filha da Valdirene Irmã do Eliezer Ah, Thomas Isso Filha do irmão Rudimar Deus abençoe a irmã Sim Irmã Valquíria Tavares Lá de Viamão Lá do sítio de Viamão Olha aí O missionário Sandro Lá de Portugal Já está dizendo aqui Já estão fazendo falta aqui em Portugal Essa boa Boa sua palavra Irmã Marilu Silveira Lá de Santa Catarina Marilu Não sei quem é Mas Deus te abençoe A irmã Olinda Peixoto Que é ali da Área Glória Também conosco Conheço Irmão Elson Lá de Portão Irmão Mauro Elson Elson Não sei quem é Mas Pastor Mauro Padilha Também conosco Mas olha aí Audiência qualificada Também Eu acho que é a irmã Rosilene Ló Que está conosco Aqui Audiência qualificada Também É, lá de Palhoça Irmão Pastor Missionário Cleiton Birman Qualificado também Aline Machado Esse é meu amigo Esse é meu amigo Irmão Aline Machado Ô Cleiton Faz a campanha pra mim Te dá um abraço aí A irmã Aline Machado É a irmã da irmã Fernanda Machado Conheço Irmã Dalva Loretto Ali de Alvorada É uma bênção a menina Eu conheço ela Ó O pastor José Francisco Vale Vale Isso, Vale Vale Isso Eu, a irmã Letícia E a irmã Maria Olívia Que tem só 97 anos Estão ouvindo aí Misericórdia O pastor Francisco Ali do Lamy Irmã Joyce Soares Mais três anos Ela vai assim, hein Irmã Joyce Soares Lá de Farroupilha Irmã Elza Ciota, minha madre Farroupilha não é longe, irmã Não, não é, né Dizem que Farroupilha Tinha roupa Se teve uma época Que vendia roupa barata Não sei como é que está agora Também Irmã Betsy Rivera Lá depois do rico Betsy Rivera Ah, deve ser parente da Paola É lá depois Pois é, irmã Betsy Se a Paola, não sei Não entrou mais em contato comigo aqui Irmão Renan Bueno Lá de Osório Quem? Renan Bueno Renan Tenho muita vontade de Osório Irmã Ivoneide Diz que está no médico Mas está ouvindo a programação Olha só Tá, marquei, morreu Quer dizer Como é que está? O que houve? Por que que ela marca sempre No horário do programa? Eu não consigo entender isso aí Não dá pra escolher o horário, né Como que não? SUS não se escolhe o horário, pastor Mas esse plano é bom Pastor Vai lá e diz que tem Programa Heróis da Fé Eu quero ver Até o médico Vai botar uma placa Ouvindo o programa O evangelista Sandro e a irmã Cristiane Lá de Torres Ouvindo a programação também Sandro? Sandro Não, para aí um pouquinho O evangelista Sandro A irmã Valdirene Toma, você está ouvindo a programação Olha só Não, a irmã Valdirene Claro A irmã Giane Ramos também Nossa querida Irmã Giane Ela diz assim De ouvido colado Ouvindo o programa, pastor Espero que o senhor vá para Portugal Como assim que mandar o pastor Eu tenho vontade, irmã Mas só vontade Não paga avião Eu não quero que o pastor vá A senhora vai ficar lá um tempão E a gente vai ficar aqui fazendo Eu quero, irmã Eu quero A irmã Marli Santos também Sabe o que o pastor Humberto Dias Seria muito ponto aí Só isso, né? Também Acaba ali o assunto De boa vontade, né? Não, estou brincando A irmã Marli Santos também Ouvindo a programação Ela é a avó do Géser E mãe da irmã Priscila O Géser, o jovem Géser Como é que é o nome dela? Marli Santos Ali da área Elas são ali da Leopoldina Que bênção Irmã Erenice Kuyper Também conosco É lá de Esqueci o nome Parobel, acho que é, né? Tu guarda o meu presente aí Que eu ganhei, hein? A irmã veio trazer pra mim aqui Que presente? Acabou, pastor Já foi? Já era? A Salomé Carvalho Também conosco Keila Ritter Também conosco Se eu disser pra vocês Que eu ganhei Vocês não vão acreditar A irmã Elisandra Silva Disseram assim O que o pastor ganhou de presente? Será? É uma bênção Já era? Já era Aqui o pastor A irmã Tainê E o filho dela Estão apavorados Estão enlouquecidos ali Irmão Jorge Wolf Conosco Sabe o que que eu ganhei? Vou falar pra vocês Eu ganhei Tá, continua, irmã A irmã Prisca Benacol também disse Tô curiosa Também tô curiosa E a irmã Rejane Rejane Pires Ouvindo a progresso Mas eu vou dar a metade Pra irmã Tainê Eu não posso comer glúten Sério? Sério Então eu vou dar a metade Pro Lucas então Ah, que benção Não, eu vou dizer Eu ganhei da irmã Como é que a irmã Gabriela A irmã Gabriela Me trouxe Eu sempre falo aqui Um bauru Grandão assim Aí nós vamos dividir Eu acho que eu vou Aceitar a metade sim Toma Tu disse que tu não queria Não, mas daí eu tiro o pão E como só a partir de dentro Não, não, não Vai tirar o pão Então faz assim, ó Pega uma faca Não quero Tá, mas Não, rapaz A irmã Paola Cruz Acessou aqui o chat E passou a estar ouvindo A programação A irmã Paola Cruz Como Cruz? Tá Paola Cruz Aqui tem que mudar o sobrenome, né Paola? Mas será que é a Paola É a Paola, claro Não, Cruz não existe mais Eu quero saber Se é a Paola do Tiagão Sim, é ela mesma Mas como é que tu sabe? Porque a outra No outro programa Tá bom, tá Paola Sim, mas é a foto dela Tem certeza? Aham Ela tá sorrindo? Sim Então é ela É ela Porque eu apertei a mão dela Agora, terça-feira Um sorriso assim Meu irmão Uma coisa incrível, né? Uma alegria Uma coisa boa Então é ela Casar é bom Quem diria que eu falaria isso? Essa mensagem é pra ele? É pra ele? Muito bem Irmã Beatriz A obra em Portugal Ela expandiu muito ali, né? Sim Como é que foi assim O início? Porque sempre tem aquelas batalhas Aquelas dificuldades, né? Lembra dos pastores Que foram pra lá Os primeiros Mas foram o Mauro, né? Depois o João César Foi depois Me fala aí Que é o seu esposo também, né? Por favor É, primeiro no caso Foram o pastor Sandro O missionário Sandro Sandro O Eder, né? O Sandro e o seu esposo O missionário Eder Eles foram praticamente os primeiros Eu não sabia disso aí Sim Olha só Por que que o irmão Eder foi pra lá? Ele era de onde? De Taquari? De Taquari Quem é que foi com ele no início? Olha só que coisa interessante O missionário Sandro Ah, eles Eles eram da mesma região? Sim Olha como que iniciou o trabalho em Portugal, irmão Que coisa maluca Maluca era o bom sentido Eles eram amigos? Sim Eles eram tipo pai e filho Ali em Taquari? Ali em Taquari Irmão, Taquari é É uma cidadezinha Né? É um... Bem pequeno É um nada Tá com todo respeito É pequeno E eles Você vivia ali? Sim E o que que deu na cabeça deles? Eles tinham um amigo Um amigo do Eder Quando o Eder foi a São Gabriel A servir, né? O quartel Quando ele tava São Gabriel Sim Foi lá Então que a gente se conheceu Te conheceu ele lá? Isso Eu gosto Já ouviu essa história aí? Já Mas eu não, meu irmão Me conta, irmã Ele foi servir São Gabriel E aí? Aí ele foi Frequanto a igreja que eu tava, no caso Olha Foi na igreja? Sim Aí foi na igreja Aí ele gostou muito da igreja lá Gostou Começou em tudo que é culto Ele foi o primeiro jovem Principalmente culto da juventude É O primeiro jovem a pregar lá A primeira vez que ele pregou foi lá Ah, ele Agora pergunta pra ela Por que que ele foi pregar? Por que que ele foi pregar? Bom É que ele ouviu Eu dando um testemunho Um dia Quando eu tava No culto Dizendo que Que eu pedia a Deus Alguém que pregasse E aí ele ouviu Aquele Começou a estudar sermão, né? Aí então Nesta noite Aí um dia A irmã que cuidava da juventude Perguntou se tinha um jovem que, né? Que tava pronto pra pregar E ele levantou a mão Primeiro levantou a mão Primeiro Que era ele E aí assim foi Onde começou E aí a senhora associou Ou não? Sim Ah Tá um sim meio Sim Foi, foi, foi Então Porque ele era de outra denominação Entendi Então aí foi Aí foi Depois que continuou pregando A gente depois Namorou Em 99 A gente Foi em 99 Que casamos Tá Aí vocês foram Ele que morava Aqui em Taquari Taquari Irmão, Taquari É uma cidadinha Não sei quantos habitantes Tem ali É pequena Não, é É um ginásio E uma rodoviária, né? É isso É um na frente do outro Eu sei que eu já preguei Naquele ginásio lá É um ginásio Pequenininho assim, ó E uma rodoviária Menor ainda É Exato Não, não tô te expressando Pelo amor de Deus Não tô te expressando Capaz Panambi também lá Rodoviária Pelo amor de Deus Olha É pequeno Misericórdia Bom, deixa assim Cheguei tarde da noite lá Ninguém Um deserto Aí liguei pro pastor Fábio Daí tinha uma pessoa só E eu até fiquei longe assim, né? Era uma moça Eu até me afastei Fiquei no outro lado lá Ninguém 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 Aí logo chegou o pastor Fábio Me mandei Horrível assim, ó Nada, nada Nem uma luz acesa Sim Não, uma luz acesa no sentido Se tivesse algum comércio Tinha luz lá Mas é É brabo Olha que vergonha E então Itacoari é pequeno? É pequeno É pequeno ali Realmente é Bem pequenininho E aí vocês foram A senhora casou e foi morar ali Sim, vim pra Itacoari Morar em Itacoari E aí? Depois do passar do tempo Um amigo dele Que tava em São Gabriel Foi pra Portugal Hum E como eles queriam emprego, né? Naquela época não tinha Sim, ali não tem Ali é só laranja, né? Só É terra da laranja É verdade Tu vai entrando assim Pé de laranja Sério? É pé de laranja Assim na estrada É verdade É O planejamento deles Era ir pros Estados Unidos Pastor Olha aí Americanos Só que aí foram Ver o visto Aí chegando lá A mulher perguntou O que que eles tinham Se tinham Nós temos fé Na verdade Nem o irmão foi casar O pai da mulher Da menina O que que o tempo Oferecer pra ela? Fé? Aí não tinha Eles disseram Não tinha nada Aí eles Então vão fazer o que lá Então Trabalhar? Não deu Ah, eles não liberaram Não liberaram Aí depois que eles Pensaram É Vamos ir E aí foram pra Portugal No dia 11 de setembro Eu me lembro Que eles vieram conversar Com o pastor Humberto Isso eu me lembro Eu vi acontecer a escada Eles estavam conversando Com o pastor Humberto Eles passaram aqui, né? Passaram, passaram Coisa bonita isso aí E aí o pastor Humberto Associa E começaram o trabalho lá Olha que coisa linda Mas antes disso Eles tiveram um sonho Acho que foi o Pode contar o sonho Acho que foi o Eder Que sonhou Que tava numa mesa Sentado numa mesa Conversando com o pastor Humberto E isso se concretizou Quando eles vieram Conversar com ele Não, eu me lembro Do 11 de setembro Foi o sonho 11 de setembro No mesmo dia Do meu atentado Associa e Gêmeas Eles estavam viajando Só um pouquinho No mesmo dia E na mesma data Na mesma data E eles chegaram em Portugal E dizem que tava O exército português lá Tudo assim Porque eles estavam com medo Que houvesse um ataque Até mesmo em Portugal Porque aquilo ali Foi tudo de repente E aí Até a mãe Tinha se preocupado Se não era o mesmo avião Mas na hora Ah sim Não, uma hora De esta E vocês Eles estavam indo Pera aí Que é Já tava casado Sim, já A irmã A irmã tava junto Eu fiquei E ele foi com o missionário Centro Foram só os dois Mas qual era a ideia? Ele ir primeiro? Isso Trabalhar Arrumar trabalho Arrumar casa Depois eu ir Ah, entendi Montar E depois a senhora ir Foi o que aconteceu Isso Quanto tempo depois a senhora foi? Seis, nove meses Meu Deus do céu Olha Ali eles passaram um sufoco Quando chegaram O pratinho era uma caixinha De leite pra comer Pra o senhor ter noção Tá, mas para aí Mas esses caras Eles não tinham então O serviço garantido lá Não Olha só o que que é Irmão E tudo plano de Deus Sim Bom, eu não conheci isso aí Mas essa história Bonita essa história Quer dizer, é bonito pra quem Tá ouvindo, né? Tá ouvindo o que passou Como é que é a caixinha de leite As cortar e fazer o prato Aham, o missionário Sandro falou Pra mim uma vez Que pegar uma caixinha de leite Assim pra comer o prato E em nenhum momento Eu vi que o Sandro falava Assim que eles reclamavam Ele disse que levantava Deus agradecia pelo alimento E for trabalhar de que? Num lugar mais frio, pastor Serra da Estrela Agora, outro guerreiro é o Cleiton Pá, esse camarada aí Eu, eu admiro ele, sabe? Eu admiro o Cleiton Puxa vida Esse rapaz é um guerreiro Esse rapaz é um guerreiro Tá, mas e aí? E aí eles começaram a trabalhar O que? No frio? No frio Mas por que que foram pro frio? Porque não tinha Como eles não tinham conhecimento antes E não tinha outro lugar Que pudesse pegar Porque aquela época Era mais difícil Ah, tipo assim, ó Ó, tem um emprego aí Mas é lá Na Serra Pelada Exatamente Entendi Aí eles foram de Abriu suas portas Sim, é onde abriu suas portas Aí foi pro frio Lugar mais frio que tinha Muito frio mesmo O que que eles foram fazer? Tu lembra? Tu sabe? Eles foram trabalhar de que? Eles construíam estrada Aquelas estradas Colocavam aqueles Aqueles É a vontade de sair do Brasil Meu Deus do céu, rapaz O princípio era assim E era em morros Tinha que subir morros Cheio de neve O Sandro e o irmão Eder Fazendo isso aí É, não sabia E não tinha experiência Nada disso Pá E ficaram quanto tempo Fazendo buraco? Aí eles ficaram Não sei assim exatamente Os meses Mas ficaram bastante tempo ali Que loucura E aí abriu trabalho Eu não conheci isso aí Pá, mas isso aí Tinha que fazer uma história É Eu tô até fazendo um Mas faz Um livro Tô começando a escrever Irmão Faz Faz Presidente do Pastor Umberto Isso é muito bom O início da obra Porque assim, irmão Tem muita coisa Detalhes Que a gente não sabe Eu trago muitas histórias Aqui Né E as pessoas Acabam conhecendo O que ocorreu Porque eu trago Muitas histórias Assim dos bastidores Que ninguém sabe Sim, sim Isso aí eu não sabia Não, irmão Isso é importante Sim, eu tô escrevendo Até a irmã Podia ajudar nisso aí Inclusive esses detalhezinhos Assim, né Que parece que é besteira Não, isso é uma coisa O missionário do Sonho Também tá ajudando Ele manda uns áudios Às vezes E eu vou escrevendo Não, sério É Guarda isso aí, meu irmão Vai fazendo um diariozinho Sei lá Uma coisa simples, né O Pastor Umberto É muito bom Pra montar essas coisas Ele é muito bom Ele é muito bom Não, isso aí Não tem Como é que é O diário do pioneiro Sim É Então Eu desconhecia Essas histórias Eu não sabia Qual é a cidade Serra da Estrela É o Edneva Acho que é o lugar mais alto De Portugal E ficaram quanto tempo Ah, imagina Quanto tempo ficaram lá Eles ficaram alguns meses Eu não sei O missionário Sandro Deve saber Exatamente o O tempo que ficaram lá Mas você deve Também ligar O Sandro, hein Aconteceu uma coisa Deixa eu contar Eu confundi o Sandro Com o Pastor Tiago E o Tiago Eu tenho um pouco mais De liberdade com ele Porque eu tive Ele no Paraguai E eu vi o Tiago Eu digo Ah, vou lá Mexer com o Tiago E cheguei atrás do Sandro E comecei a chutar A perna dele Assim, ó E comecei a chutar A perna dele Eu pensando Que era o Tiago E ele é bem reservado Ele é reservado Ele não é muito de brincar Daí ele olhava pra mim Assim E aí, meu irmão Como é que tá lá? Tubarão Cascavel Não, não Eu sou o Sandro Eu não sei Eles são meio parecidos Rapaz Eu fiquei com uma vergonha Digo Bah, não me perdoe Eu pensei que era o Tiago Não, não, não Eu sou o Sandro Aí eu vi Aí ele se virou assim Ah, é o Sandro de Portugal Não, não Ele não me desrespeitou Não, sim, sim Ele começou aquele sorriso Meio amarelo Assim Bah E eu chutando Mas chutando Levinho assim A perna dele Atrás dele Assim Ele olhando Não Aqui no Brasil tem isso Bah, rapaz Mas como é que eu fui Fazer aquilo ali, meu irmão Bah, eu fui O Tiago aí, né Só que o Tiago O Tiago tem um problema Num braço Ah E eu vi que ele movimentava Estranho, né E eu ali Brincando com ele Daí ele Meio rindo assim Meio sorrindo assim O sorriso meio amarelo E eu chutando a perna dele Ah, me perdoe, irmão Foi brincadeira ali Eu procuro deixar as pessoas Assim, subir à vontade Sim, sim Quando as pessoas vêm pra cá A gente procura Mostrar que a gente não é um bicho De sete cabeças A gente tem uma seriedade Com a palavra de Deus Com a obra de Deus Assunto sério Assunto sério Por misericórdia Eu faço parte Do conselho de ética e disciplina Tem assuntos seríssimos Que a gente chora Que a gente Meu Deus Ouve a voz de Deus Né Mas assim, ó É Vocês são nossos irmãos Né E eu levo muito a sério Algumas coisas Por exemplo, a obra de Deus Ela se move Por causa da igreja Eu não tô falando assim Em âmbito espiritual Que Deus Que rege Isso a gente sabe Que é a graça de Deus Assim Materialmente Se a gente viaja Se a gente Ganha alguma oferta Se eu faço alguma coisa Se tem esse microfone aqui Da onde que é o dinheiro Dos irmãos simples Sim É verdade Mas é, irmão É do irmão Irmão às vezes Irmão às vezes Eu começo a pensar Se você tem vontade de chorar É dos irmãozinhos Se tem essa canequinha aqui Se tem o ramo da videira Bah, irmão, sabe? É ali do dismo De uma irmãzinha É de uma ofertinha De um outro irmão lá Entendeu? Então a gente tem que levar Muito a sério isso aí Sim Isso aí dá um temor Na gente, irmão É verdade Não sei como é que tem gente Que às vezes Usa o dinheiro santo Que a gente chama Isso aí O dinheiro santo Pra alguma coisa particular Isso é uma coisa muito séria Muito séria mesmo Glória a Jesus Muito bem Essa é a irmã Beatriz Esposa do nosso missionário Éder Que foi um dos fundadores Do trabalho em Portugal Saudosa Memória E o seu filho, irmão Lucas Lucas que está estudando lá Pretende fazer faculdade Qual é o teu plano lá, meu irmão? Ah, eu estou pensando É que lá a faculdade Em questão monetária É um pouco cara Mas Eu vou te fazer uma pergunta Lucas O que? Vou te fazer uma pergunta Se um dia tu fosse casar Ô glória Tu tem preferência por algum país assim, não? Um país? Como assim? Não, assim Eu gostaria de casar com uma brasileira Gostaria de casar com uma portuguesa Gostaria de casar com uma americana Holandesa As loiras Não sei Ué, eu acredito Eu com uma brasileira Ele não foi sábio na resposta Ué Ele devia dizer assim Ah, o que Deus quiser Não, mas ele está no Brasil Ele está no Brasil Não, pastor Não é por isso É porque a mãe dele é uma boa mãe A mãe dele é brasileira Entendeu? Eu falei Mas tu entrou mal Pastor, 30 segundos Muito obrigado com você Deus está cuidando disso para mim Isso De repente aparece Sabe lá, né? Eu não sei Pois é Eu vou te falar uma coisa para ti Rapidinho Quando eu estava solteiro Qual era a minha oração? Isso é sério Até tu já leu o livro Que o pastor Eu estou lendo Estou lendo O senhor escreveu Por que que tu está lendo? Bom, tá A minha oração Está se revelando o coração A minha oração era a seguinte Seja feita a vontade de Deus Sim E qual é a vontade de Deus? Eu não sei Mas isso é verdade Eu lutei pela vontade de Deus E Deus teve muita misericórdia de mim Sim Amo a minha esposa Vou fazer 28 anos de casado agora Amo a minha esposa Amo a minha esposa E assim, ó Uma coisa é certa, irmão Lucas Deus não erra Sim Confia nele Espera nele Ele não erra Irmã Beatriz Muito obrigado Amém Será bem-vinda aqui Amém Vamos embora então Terça Terça-feira, dia 22 Dia 22 Se alguém quiser Ser despedido Os irmãos Eles estão por aqui Com a irmã Ivonete Que sumiu hoje Muito bem Ponto final em nossa programação Vamos comer aquele bauru Que a irmã Gabriela nos deu Vamos repartir ali Paz do senhor 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 Paz do senhor